Olá, galera boa! Eu sou o Ronaldo Reis, eu faço porteiro Severino na série Detetives do Brejo Azul. Então, tô passando aqui porque eu vou contar pra vocês oito coisas sobre mim. Olha que legal! A primeira, tenho 30 anos de profissão como ator. É, já tenho 30 anos, um orgulho muito grande, muita luta, muitas conquistas, muito aprendizado e o principal, muita evolução. A segunda coisa sobre mim é que eu tenho 55 anos. É, tô com 55 anos, mais 5 anos e vou começar a poder andar de ônibus de graça, comprar as coisas mais baratas. Mas pra mim, realmente, isso não importa. A idade cronológica, pra mim, não me pesa. A mais importante é a idade da nossa alma, a idade da nossa mente e a gente tentar manter tudo isso com muita motivação e com muita luz. Três, sou pai. É, sou pai, eu amo ser pai. Sou pai de uma menina de 13 anos, o nome dela é Alice Hansen, aliás, quem quiser conhecer ela, arroba Alice Hansen. Eu tenho orgulho muito grande de ser pai dela. Amo muito ser pai. E uma curiosidade, nunca imaginei ser pai de menino. Eu sempre imaginei ser pai de menina. Amo muito isso. A quarta coisa é que meu time é Botafogo. Sou botafoguense. Mas olha só, meu amigo Severino aqui, ele é flamenguista. Então vocês imaginam, né? Já tive que viver umas situações bem complicadas. Já tive que botar a blusa do Flamengo, botar o meião e ficar lá. Vamos lá, minha santinha. Vamos lá, meu mengão. Mas tá tudo certo, com muito amor, muita harmonia. Eu continuo sendo botafoguense e o Severino continua sendo flamenguista. A quinta coisa, a minha cor predileta é o laranja. O laranja me fascina. Sexta coisa, comida predileta. Eu adoro um churrasco. O churrasco é o que eu sinto que me deixa mais animadão, entendeu? É lógico, sempre com muita moderação. Porque, né, você não pode ficar enfiando o pé na jaca, porque senão você fica mal. Sétima coisa, eu tenho como uma característica minha ser um agregador. Eu adoro agregar pessoas, agregar grupos. Desde pequeno, eu gostava de juntar o grupo da escola com o grupo da rua, com o grupo da academia, da família. Enfim, eu acho que isso enriquece muito o nosso universo. Isso é sensacional. Sempre me vi como um cara agregador. E a oitava coisa, e última, é o amor. Eu sou um cara movido ao amor. Desde novo, sempre fui um cara apaixonado, sempre fui um cara romântico. Amo muito o que eu faço, amo muito a minha profissão. E amo muito poder exalar essa visão um pouco mais amena das coisas. No sentido de poder acreditar de verdade que o amor pode transformar uma porção de coisas. É isso, galera. Oito coisas sobre mim. Estamos juntos. Beijos, beijos, beijos.